Liga, galera, galera Liga, 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 galera Aqui, ó B-side games aí, pra quem não conhece Um dos melhores jogos de jogo Com certeza, só que o jogo Mas massa Liga Liga, galera Ligam Liga 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 E aí E aí E aí Galerinha tô indo ali agora no restaurante não sei se a imagem tá muito boa tô indo agora no restaurante lá almoçar bora então bora dar um e a pílula escorregando e eu derrapei aqui dentro do hotel vai ficar por cara com o ovo de mim em família é eu tava falando a um restaurante lá pra almoçar então bora ver se a imagem fica boa que essa câmera não tá com mais porque essa música não está funcionando a voz não pode funcionar e aí família tão chegando já no porto seguro no centro eu tô morrendo setenta ocorremos não vai achar que o bg para ver quando essa motinha dá vai ser curioso a fiscalização eletrônica 50 quilômetros por hora você senta uma hora da reduzida aqui aí tá na manhã agora deixa eu entender é passar o trevo primeira rua vem como é que é o nome da rua que eu falei cara eu esqueci o caramba funcionários não como é que a nome moço o ano o carambola vô ah mas eu não sei o que é na rua do é breto ventas não você é o banco do brasil eu vi como é que é o do restaurante vai com que é que não não é um restaurante e aí cacete esqueci o nome do restaurante e aqui passou o shopping você vai ver o banco do brasil aí é o banco do brasil se vai virar a direita à esquerda eu não sei deve ser a direita eu acho o meu banco do brasil o link a decadência de banco do brasil banco do brasil banco do brasil o banco do brasil banco do brasil o banco do brasil banco do brasil o banco do brasil que não o banco do brasil banco do brasil ali ó banco do brasil ali então só cheguei no banco do brasil agora o detalhe ou vir à esquerda ou vir à direita o caramba e agora eu nem sei andar nessas ruas o que é que esse cara de amarelo é guardinha né e os caras é guardinha pois vem o buzinho tá funcionando tá não a a a a locadora de veículos o a luzes exposto tal 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 não é que não o 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 também não restaurante fórmula pizzaria não ok movivita paulista são paulo caramba bicho onde é que é trocante tomou os colchões a indiana hambúrguer supermercado hoje o mercado que é top velho compramos os negocinhos aí que eu não posso falar pra vocês que foi baratinho cara baratinho 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 a estela no big dog galeão não nega leão não centro de tribo o que também não não onde é que é cara tô perdido aqui ó apetitoso aqui achei então isso aí família agora eu vou almoçar e aí só mostrar um pouco para vocês do vlog a noite e como é que é o local aqui fosse seguro né nem eu nem a noite não mudaram até para mim e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso aí, não? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, não tem a mínima vida de onde que eu tô, véi. Passagens aqui no chão. Aqui, pode virar? Guardinha virou o videte. Pronto, só achei o mar. Eu tô resolvido. Aqui é o mar. Tchau. 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 Tchau.